Música Fornecer bens e serviços para o poder público é uma ótima oportunidade de negócio para as empresas, mas é preciso passar por licitações. Para participar de uma licitação, primeiro ele tem que conhecer o processo de compra, como se procede a uma licitação. E para isso, ele tem que se cadastrar no órgão comprador. Dependendo do órgão federal, estadual ou municipal, cada um tem seu cadastro próprio, então ele tem que buscar essas informações necessárias. Após isso, ele vai ter conhecimento dos editais que são publicados naquela área que ele fornece seu produto ou serviço. Então, conhecendo o edital e sabendo da possibilidade que tem de participar dessa licitação, aí ele vai estudar, vai formar seu preço de venda para apresentar durante o processo. A gente sempre teve uma grande dificuldade, até os governos anteriores, por ser pequena empresa, de poder entrar no sistema de compras, enfrentar as grandes empresas, que tem uma estrutura, tem um conhecimento muito forte. E a gente, como é pequeno, trabalha com um esquema menor, e agora com essa possibilidade do governo, da prefeitura, de trabalhar somente com pequenas e médias empresas, eu acho que isso abre o leque para nós. Então, vim tirar as dúvidas, conhecer os canais, as melhores formas de entrar nesse tipo de negociação, e fazer com que a gente se torne um fornecedor direto do governo do Estado. Este ano, a ação foi focada para o fornecimento de bens e serviços para as escolas e creches, através da compra direta. O programa de compras governamentais, ele tem como objetivo superar esses obstáculos, abrir um canal direto de relacionamento entre o poder público e as empresas de pequeno e de médio porte, e os empreendedores individuais, para que eles possam ter acesso a essas compras, possam vender as unidades que uma prefeitura, por exemplo, como é a prefeitura do Recife, tem espalhada por todo o seu território. Toda a política pública voltada para a microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual, ela está se tornando possível no país, graças ao suporte que o SEBRAE tem dado, tanto aos empreendedores, como também ao setor público, para enfrentar esse desafio de destravar todas as amarras, né, e todas as dificuldades que hoje existem, para que os empreendedores de pequeno e de médio porte possam ter acesso às compras governamentais. A ação contou com rodadas de negócios, minicursos e palestras. São quatro dias, né, de evento. Se o empresário perdeu e não pôde participar de nenhum desses eventos, então vai ficar disponível a sala do empreendedor da prefeitura do Recife, fica ali no Mezanino, né, lá no térreo, para as informações. Ele vai ter a possibilidade de se cadastrar, né, e participar do programa, independentemente de ter participado aqui do evento ou não. Legenda Adriana Zanotto